Ah, seguinte, mano, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Beyblade Burst Turbo pro canal Sim, mais um vídeo épico dessa série, e cara, mano, dessa vez, presta atenção, eu tô aqui com a nova Spryzen, sim, mano Essa é a Spryzen S3, e mano, 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 eu tô louco pra testar ela, tô louco pra ver como é que é uma Spryzen Porque, pra quem não lembra, não tem Spryzen nessa conta, tem a Spryzen Basic, que é a básica, mas não tem a Spryzen, e hoje eu vou testar ela E cara, eu tô falando pra vocês, mano, agora que o jogo voltou a ter batalha de amigos, eu tô pensando em fazer um torneio de amigos, fazer mesmo Ó, eu devo convidar quem? O Breno, a Isa, o Bruno, comenta aí, mano, quem que eu devo convidar aí, comenta agora E deixa o joinha, aproveitando que tá aí embaixo, se for novo, se inscreve, temos 3 vídeos ao dia, às 11h, às 3h e às 6h Bora pro vídeo, e cara, eu não lembro direito como que eu uso uma Spryzen, porque eu sou pró-Valtryek, cara Pra quem sabe, eu jogo muito de Valtryek, e mano, ó, machadão, nossa, louco Que maneiro, véi Nossa, caracoles Beleza, que desbloqueiam aí a grande Beyblade de Shukurenai A grande Beyblade também, chamada Spryzen Cara, eu vou testar ela Cara, eu conversei com o Breno aqui, ele disse que participaria sim do torneio de Beyblade Agora é com vocês, eu devo chamar o Breno, cara Vocês assistiram vários vídeos aí com ele já E a Octavor vs Spryzen S3 Bora Somos os dois da Ásia, cara Eu acho que já ficou bem legal É que eu nem sou da Ásia, isso que é mais legal Só botei pra ser da Ásia mesmo, mas tudo bem Vamos lá Cara, eu quero dar um show com essa grande Spryzen Mas antes eu vou ter que imitar aqui Opa, começou diferente aqui Ah, a gente pode escolher o lado que ela gira Então, vamos girar pra esquerda E cara, sabe por que eu escolhi a esquerda? Porque a esquerda tem mais ataque E ataque é um negócio que a Valtteriak tem muito e eu tô acostumado Então, vamos lá O cara tá de Octavor Então ele tem o giro Octavor em defesa dele E vamos lá, rapaz Confia em mim, comentei, confia Cara, nossa Opa, levei um dano a mais ali Boa, Octavor é a estamina, né Então não faz sentido Ó Vem, parça, vem Vem Nosso ataque é muito defensivo, mano Ô Vamos lá Vamos vencer esse bagulho, velho Hum, errei Hum, errei muito feio Porque eu não tô acostumado com esse aqui, não, galera Hum, tô especial Que droga, mano Errou também, boa Bora então, amigo Bora então Ah, ele tem um ataque de velocidade também Ó, que da hora, velho Bora Caramba, mano Isso aqui é muito Não, essa partida tá louca, velho Agora não vou errar, não Calma aí Ah, perfeito, mano Eclosão Caramba, velho Que Beyblade top, mano Já de início uma eclosão, cara Vamos girar aqui então pra direita Bora lá Vamos, 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 vamos Let it rip, galera Vamos lá que eu quero mentir esse bagulho, mano Tá, vou precisar pegar mais orbs aqui, beleza Ah, droga Eclisão especial Ah Cara, esse treinamento aqui basicamente pro Pro torneio de Beyblade Porque vai rolar mesmo Cara, tá valendo muito a pena Porque eu tô, tipo, literalmente aprendendo muito a jogar, velho Quero, amigão Nossa, se der eclosão de novo, cara Eu juro que eu choro, mano Eu juro que eu choro, mano Quê? Não deu eclosão? Tá bom, né Pronto, vencemos 3x0 Vitória com a nossa Spryzen Top, hein Literalmente gostei muito dessa Spryzen, mano Aí, parabéns, Spryzenzona Mostrou que tem um potencial enorme de vitória E, cara, deixa eu ver como é que tá a loja aqui Ó, tem uns negocinhos aqui bem legais Mas eu acho que eu não vou comprar nada, mano Tem a estrutura aqui também Tem uma arena muito louca, mano Nossa, que louca essa arena, velho Mas nada que eu possa comprar ainda Porque eu não tenho dinheiro com essa conta Futuramente eu tô pensando em ter bastante Mas, por enquanto, eu não tenho, tá ligado? Então, bora pra batalha aqui de novo Vou com a mesma Spryzen aqui Porque eu tô testando ela, né E eu que Beyblade é épica, mano Sério E, galera, teve um vídeo aí no canal Com as Beyblades mais velozes Do Beyblade vs Turbo Então, eu quero que você veja Porque o vídeo foi bem legal mesmo Sério Pô, bugou Bugou, né Pra variar Bugou Esse jogo é um pouquinho bugado Nú Rudder Valtryek Caramba, Rudder Valtryek Caramba, o cara veio de Rudder Valtryek, mano É complicado vencer ela, cara Ela já tem o poderzinho desde o início da batalha, mano Vamos girar, então, pra esquerda Do jeito que eu gosto E, bora Boa Perfeito Vamos lá, galera Vai deixando o joinha se confia em mim Vamos lá Que eu quero vencer esse cara Que tá de Valtryek Vai ser complicado, mano Ele já ativou o moro de ataque dele, velho Droga Nossa, mano Complicado vencer essa Valtryek Vai ser, hein Eu vou ter que usar muita tática, velho Desde o início eu vou ter que usar tática, mano Vamos lá Eu sei o que eu vou fazer com ela, mano Eu sei como que eu posso vencer Essa Valtryek Mas, cara Eu vou ter que manter muita calma, velho Vamos lá Vamos lá Calma, calma Pega essa Orb Hum, caramba De onde ele tirou especial, velho Espero que ele erre Boa, 50% Dá pra me defender Uou, louco, mano Caramba, mano Tipo, é muito complicado Porque o cara já tem especial desde o início, mano Tá, vamos de novo, hein De novo Caramba Muito complicado, mano Beleza Beleza, calma Perfeito Beleza, ótimo Boa Venci Ótima Deu certo Deu tudo certo Perfeito Ótimo, mano Cara, mesmo assim é complicado vencer ela Calma Calma, calma, calma Caramba, mano Beleza Beleza Ativou na hora errada Ah, não ativou não Que zar, mano Que eu tenho, velho Uh Perfeito Boa Vencemos a segunda Mano Caramba, velho Muito difícil vencer a desvantagem, mano Que a gente tá Que desvantagem gigantesca, mano Meu Deus, mano Cara, que se a gente vencer esse negócio aqui Vai ser muito maneiro, velho Caramba, eles vão especial logo agora, mano Deu 100% de dano, velho Muito azar também, velho É muito azar também, velho Ah, deu muito azar, mano Deu muito azar A gente não tinha nem o que fazer, velho Que era que ela nasceu especial, velho Ah, mas a gente jogou muito bem nessa partida, velho Não, não Sinceramente, mano Muito bem Cara, essa Spryzen aqui Ela não é mais uma pelona Porque, tipo assim Ela não tem o ataque que a Valtteriak tem de início Aquele ataquezinho que fica lá da tela Mas é muito boa, velho Sério O que vocês acham? Eu devo usar Spryzen ou a Valtteriak? Qual é melhor? Comenta aí embaixo Eu vou ler os comentários Pra saber qual eu devo usar no torneio Beleza? Então, é isso Valeu, fui E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri